E aí galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal primeiro do ano de 2016 e é nóis esse é o ano em vamos jogar o jogo aí agora eu já mudei de nome já ganhei laço arte vocês nem sabem ainda já tá com ó tempão filho tá com muito tempo que eu não trago vídeo de sério tá com mais de 15 dias aí sei lá e eu já ganha muito tempo e vocês nem sabem então bora lá bora mostrar aqui pra que é que a laço arte serve vamos fumar smoke aqui fumar usar drogas aqui e depois usar smoke como eita nega que a guerra tá aí hein cuidado aí filhão E aí a boa boa sair time a pegar aqui varanda e aí bora entrar a gente entrar a gente a tá bom que eu errei a tá bom que eu errei essa cadê a c4 em cara tinta desorienta eixos 3 base gr boa garoto valeu por avisar ai putz morri legal meu deus o cara não viu o cara não viu vai tomar da varanda olha o cara querendo bugar cara não tá acreditando cara emissão falhada global risk venceram ai meu deus do céu não tô acreditando vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí o moleque roxo aí com tudo metendo bala no cara tentando jogar cara que animal viu e aí fica dando a carinha aí mesmo fica dando a carinha de anjo aí mesmo fica dando cadê bora tentar pegar isso da varanda aqui e aí e aí e aí que sapo eu desviei das balas aqui na minha cadeira viu e aí se não fosse o meu desvio de bala aqui ó matrix tinha tomado e tinha tomado legal e vou nem falar nada Toma 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 Aí vai vai entra time entra no ar time 13 olá e aí pelo menos para o cara não ver nada ali caraca moleque ai 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 se a sniper tivesse voltado tinha dado certo mas não voltou tomei caraca entrega não filho meu deus cara meu deus meu deus do céu cara os cara entregaram bicho entregaram legal mano a bomba foi desativada com sucesso meu deus cara vamo lá vamo lá lá no banho cara meu deus fiquei puto agora agora fiquei puto granada de fumaça ah quer jogar de barret vem eita cuzão olha o hack rasque filho rasque certeza quer ver vai chegar na varanda metendo um hs missão falhada global risk venceram será que não é será que não cheio vamo lá bora apelar nessa porra ó to falando caraca rodapura ó falei meu deus cara meu deus missão falhada global risk venceram parabéns parabéns desfila da puta ruxar aí desfila da puta ruxar aí bomba de boa e assim vocês querem vídeo de cf tá aí pra vocês e aí 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 e aí